E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porém, eu preciso falar uma coisa aqui com vocês, mano, que talvez não me deixa muito de boa, que no caso é eu ter que sair dessa casa. Isso mesmo, gente. Cês tá ligado que eu moro aqui, ó, nessa casa aqui, onde a gente faz aí nossos vídeos. Essa daqui é a nossa casa de gravação, essa daqui é a casa do canal. Só que, gente, essa casa aqui, mano, eu tive muitos problemas nos últimos tempos em que eu tô nela. Essa casa aqui faz um pouco mais de um ano em que eu tô nela, né? Eu me mudei nela, se eu não me engano, em dezembro de 2019, acho que foi em dezembro de 2019. E de uns tempos pra cá, eu tive vários problemas nela. Teve um problema com o antigo vizinho, que se mudou daqui, e eu tô tendo alguns problemas com o clima nessa casa, né? Cês viram que esses dias atrás eu chamei dois amigos meus que trabalham em um canal de terror. E eles me deram várias dicas sobre coisas estranhas que estavam acontecendo aqui na casa. Por exemplo, eu tive paralisia do sono, eu ouvi barulhos estranhos, meu cachorro ouviu barulhos estranhos. Eu tô sentindo um clima muito pesado nessa casa. E nessa noite anterior, na hora que eu tava indo dormir, começou a acontecer algumas coisas muito bizarras, muito bizarras mesmo. E por isso, eu quero conversar com vocês o motivo de eu tá saindo fora, né? Porque eu vou falar aqui nesse vídeo em que eu tô saindo fora dessa casa. E realmente, mano, eu acho que chegou um momento, chegou um momento de mudança, um momento de fazer uma coisa nova, novos projetos. Porque, eu vou te falar, mano, isso aqui tá me dando medo porque eu moro aqui sozinho, sabe? Que nem meus amigos, ele tem os quartos dele aqui, que nem o Eduardo tem um quarto dele aqui. A Camila tem um quarto dela ali, sabe? Só que eles não moram aqui, tá? A Camila mora lá em São Paulo, o Eduardo mora em outra cidadezinha aqui perto de Londrina. Eles tão aqui sempre pra gente gravar vídeo. E aí, mano, tem hora que o clima tá pesado. Porque eu confesso, tipo, à noite, velho, você escuta um barulho aqui embaixo, nessa parte aqui. Não dá a coragem de descer lá de cima, porque meu quarto é ali, tá ligado? Aí pra mim vir ver o barulho, eu tenho que descer isso aqui, descer aquela escada ali e vir aqui ver, mano. E isso, vocês não tá entendendo, isso dá muito medo, dá muito medo mesmo. Mas, Mike, se você se mudar pra outra casa, vai acontecer a mesma coisa. Não, galera, não. Essa casa aqui, ela, sei lá, ela tá com energia, sabe, pesada, uma energia negativa. Tanto que até o Luan, Mendes e o Crony falaram pra mim que, tipo, poderiam ser alguma coisa espiritual, alguma energia negativa que entrou aqui e tá fazendo tudo isso. Por esse motivo, eu tô procurando outro lugar pra morar e eu vou explicar pra vocês aqui como que eu vou fazer isso, como que eu pretendo fazer isso. Vou pegar a moto aqui pra dar uma volta, pra falar com vocês, pra me explicar certinho e vocês entenderem. Só quero pedir ajuda aí, deixando o likeão nesse vídeo. E quem for novo, se inscrevendo aqui no canal. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos e eu conto muito com a ajuda de vocês aí pra gente atingir essa meta. Beleza, gente? Vamos dar uma ligadinha aqui, mano? Provavelmente vai começar a chover neste momento, o bicho vai pegar, mas vamos sair. Ó, deixa eu ir dar uma ligada, dar uma esquerdada, né? Partiu, vou dar uma volta de moto pra levar vocês junto comigo. Bora lá! Olha aí, rapaziada, que beleza. O tempo até fechou na hora que a gente começou a falar de sair da casa, mano. Parece até que é um negócio, sei lá, esquisito, mano. Tava um sol, tá ligado? Tava mó solzão. Aí, do nada, do nada, mano, do nada, ficou assim, tio. Tipo assim, foi só eu falar de tal de sair da casa que o tempo ficou desse jeito, mano. Incrível, mano. Mas, enfim, é... O momento que eu chamei o Luan e o clone aqui em casa foi porque eu tava ouvindo barulhos estranhos. Eu tava vendo sombras na casa, né? Tava ouvindo sombras. E eu confesso pra vocês, mano, que isso aí tava me assustando, assim, demais, sabe? Demais mesmo, mano. Demais mesmo, 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 assim. E eu chamei eles pra, tipo, pra me ajudar a tirar uma dúvida, né? Sobre isso, porque, na minha opinião, esse tipo de coisa não era normal, né? Não era normal, gente. E vocês sabem que eu tive problema também ali na casa com o meu vizinho, né? Tive a notícia boa de que esse vizinho se mudou. Pelo menos essa notícia é boa, né? E agora eu tô procurando outra casa pro canal. E eu tô pensando, assim, num projeto novo pra, de repente, essa casa nova. Porque o que é que vai acontecer, mano? A casa que eu comprei pros meus pais, quem tá acompanhando a reforma, tá ligado que vai ter um quarto meu nela. E, provavelmente, eu vou morar lá com eles, né? Não sei se eu vou morar o tempo todo, mas eu vou ter meu quarto lá. E eu pretendo, por exemplo, assim, sei lá, se a semana tem sete dias, eu pretendo dormir pelo menos uns cinco, seis na casa dos meus pais. Sabe, gente? E eu tô pensando num projeto novo. Pra, de repente, uma casa nova. Não sei, sabe? Se, de repente, chamar um pessoal, uns youtubers, assim, pra morar na casa mesmo, assim. Pessoa, assim, que, às vezes, quer uma oportunidade. E não outros youtubers em si, né? Podendo ser outros youtubers, mas, de repente, por uma pessoa, assim, que perde a oportunidade. Porque eu vejo que eu recebo muitas mensagens de pessoas pedindo uma oportunidade pra crescer no YouTube. E eu confesso pra vocês que eu já pensei muito a respeito disso, mano. Já pensei muito a respeito disso. De dar uma oportunidade aí pra quem quer crescer no YouTube, pra pessoas novas. Até porque, às vezes, a gente encontra pessoas no caminho aí que já tem um pouco de seguidores, né? Tipo, principalmente menina, né, mano? E a gente dá oportunidade, na hora que cresce um pouquinho, a pessoa sai de perto, né? Não preciso desenhar pra quem tem um pouquinho de percepção aqui no canal. Pra entender que isso aqui já aconteceu e não foi uma nem duas vezes, né? Tipo, é complicado, né, moleque? Não dá detalhe não, né? Não dá detalhe não. Eu sei que eu tô pensando seriamente em montar um projetinho na casa nova, sabe? Na casa nova do canal. Por quê? Porque daí a gente, tipo assim, fica mais tranquilo, né? A gente pode ficar mais tranquilo. E fazer mais coisas, né? Pensei numa casa assim, decorar ela, inclusive, se você é arquiteto de designer de interiores ou coisa do tipo, me manda uma mensagem ou um e-mail, manda um e-mail pra mim, no meu e-mail de contato de publicidade, porque eu pensei num negócio bem bacana, galera. Sabe? Uma casa assim, bem... Uma casa assim, decorada, com vários cômodos assim, bem legais, assim, sabe? Onde dê pra gente puxar a câmera e gravar, né? Pensei num negócio assim, bem bacana, um negócio assim que eu tenho certeza que ia ficar um negócio muito bonito nos nossos vídeos. Então, se você é designer, arquiteto, manda uma mensagem ali no meu e-mail, mike021.com.br, que eu vou estar de olho, né? E, mano, infelizmente, eu acho que esse ciclo tem que se encerrar, né? Os ciclos se encerram pra que um novo se inicie e, muitas vezes, esse ciclo novo é melhor do que o anterior, porque o ciclo novo, a gente vem com mais experiência, vem com mais conhecimento, vem com mais sabedoria e aprendendo já com os próprios erros antigos. Então, tenho certeza que seria um negócio, assim, bem da hora, mano, bem da hora mesmo. E eu vou falar um negócio... Caraca, hein, mano? Tá chovendo, hein, filho? Tá chovendo, hein? Por que começou a chover logo agora desse jeito, mano? Vamos dar uma acelerada aqui pra ver se para a chuva. Olha a acelerada da chuva, né? Tem que tomar cuidado, você vê a milzona, é um trator, mano. Dependendo do jeito que você acelerar ela aqui, ela patina, filho. Patina aqui que vai lá pra você, rola só pro chão, hein, mano? Rola só pro chão pra você ver a milzona aqui. Então, mano, meu plano é esse. E eu vou encostar ali em casa pra mim falar mais um pouco com vocês, né? Porque tá chovendo bastante e o negócio tá feio aqui, mano. Pera aí, pera aí, já eu volto. Olha aí que beleza, mano. E molhei todo, tá ligado? E, gente, foi eu falar de assunto sobre essa casa, começou a chover. Incrível, mano, incrível. Tempinho, mano, tá daquele jeito. Eu sei que... Eu acho que eu consegui explicar um pouco pra vocês o motivo disso, né? O porquê. Deu tá saindo fora, né? Vocês lembram que eu comentei aqui nessa escada aqui que o negócio tava esquisito, tava rolando umas coisas estranhas. Então, eu acho que, às vezes, é um momento bom aí pra gente tentar coisas novas. Então, eu vou tá olhando algumas casas, né? Vou gravar pra vocês nos próximos dias aí. Eu quero que vocês fiquem ligados aí, assistindo os vídeos. E tomara que dê tudo certo. Acompanhe a gente aí nessa jornada nova que tá se iniciando esse ano. E, bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Mas, logo, logo, eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todos os dias. O meio-dia, o outro, seis horas da tarde. Vamo nessa. Muito obrigado, todo mundo. Valeu, Jack. E até a próxima. Se bem, é nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti